Olá, 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 pessoal, tudo bom? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui alguns produtos que eu usei no momento para o meu cabelo, né? Eu vou mostrar alguns desses produtos que eu venho usando, levando em conta o cronograma capilar, né? Eu resolvi mostrar agora os produtos que eu uso para nutrição e restauração também, tá? Mas antes de imaginar, gente, você deve estar conferindo aqui o batom, né? Eu estou usando no momento essa combinação, tá? Desse aqui, que é o Fuchahot, tá? Essa cor bem bacana. E também cinza urbano. Cor bem linda, né? Bacana também. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Eu vou explicar aqui como foi que eu fiz o uso hoje, né? Essa é a novidade que eu já mostrei aqui no canal, né? Que é esse aqui de bambu. E bambu com óleo rícino e cafeína, né? Eu fiz uso dessa máscara aqui para usar no cronograma de nutrição, tá? Eu sigo o cronograma capilar e eu estou usando ele como um produto nutritivo, né? Na parte de hidratação, nutrição e reconstrução. Eu estou usando ele com a função de nutrir, tá? Mas eu usei outros produtos também, tá certo? Eu vou mostrar que eu usei a máscara, tá? Estou com o cabelo um pouco molhado. Eu acho bom porque ele desembaraça bem mesmo, tá? Desembaraça. Mas é claro que eu usei outros produtos que eu mostro lá no meu outro canal. Eu vou mostrar por lá também qual foi o passo a passo, como é que foi o passo a passo. Se bem que eu posso até mostrar aqui com os produtos que eu usei, tá bom? Então, eu usei além da máscara, eu usei também outros produtos, certo? Porque o que acontece? Eu já estava usando há certo tempo atrás esse aqui, da Elcev, que já está quase acabando, certo? Ó, já está quase acabando. Então, ele está sendo uma alternativa agora, certo? Esse aqui da Pantene. Tipo, eu estou usando no momento ele junto com esse, tá? Mas, vamos lá. Vamos, eu vou organizar aqui os produtos que eu já vinha usando. Que foram esses aqui. Eu já vinha usando esse grupo aqui, tá? Eu já tinha comprado a linha completa, né? De shampoo, condicionador, creme de pentear e o creme de tratamento, certo? Mas, já está acabando o creme de tratamento, né? E o creme de pentear também, já está quase acabando. Aí, foi por isso que eu comprei o da Pantene. Aí, eu ainda tenho o shampoo, o shampoo e o condicionador, tá bom? Enfim, aí eu usei, né? A máscara de tratamento da Pantene, tá? Junto com a máscara da L'Oreal. E eu estou começando a incluir novamente Essa linha aqui, que é de edição de verão, tá? Eu, inclusive, eu também tenho a linha completa. Nem todas, né? Nem toda a linha completa eu tenho. Que é esse kit aqui de edição de verão. Que tem aqui o creme de pentear. Que já está pouco. Não sei como é que... Eu acho que minha mãe usa bastante desse. Esse aqui, gente, que é ótimo. Ele é um condicionador de 3 minutos milagrosos. Muito bom também, certo? Já que a gente já está entrando no verão, né? Eu confesso que esses produtos são ótimos, assim, pra restaurar o cabelo, né? Porque só o cronograma capilar não... Muitas vezes só fazer nutrição, hidratação e reconstrução não é... Não é o suficiente, né? Então, é interessante também colocar um produto de restauração. Aí tenho aqui também a máscara de tratamento, Summer Edition da Pantene. E esse é o condicionador da Pantene também, né? Não tenho aqui o shampoo, tá? Não tenho... Porque eu vou ser bem sincera, gente. Eu quase não uso o shampoo, tá? Eu quase não uso só uma vez por semana mesmo. Porque eu faço uso de condicionador. Eu faço uso do low pool, tá? Então, pronto. Aí tem aqui, né? Essa linha que eu usei também junto. E a novidade do momento, né? Que é esse aqui de bambu, da Pantene, o creme de tratamento e o creme de pentear. Eu usei também. E também usei esses aqui também. Que é o Alizena. E o L'Oreal, esse tratamento de condicionador protetor. Pra quem pinta o cabelo, né? É interessante. Inclusive, eu tenho um produto... Parece que minha mãe não descartou. Eu resolvi pegar de volta. Tava lá na minha sacola. Mas eu não usei. Que é a data que vem com a tintura. Só que ainda não vi. Aí tá assim meu cabelo, gente. Eu acabei de cuidar, né? Fazer o tratamento. Certo? Usei o creme esse aqui. Finalizei com esse. Da Pantene. Tá? E tá sendo ótimo, gente. Já tá quase secando. Ó. Tá? E é isso aí. Então, nesse jeito eu resolvi mostrar aqui alguns produtos, né? Além desse aqui que eu já vinha usando antes. Que é essa da edição de verão, né? Que mostrar aqui. Eu só vou ler alguns detalhes antes de finalizar, tá? Só pra... Porque é a mesma coisa pra todos os produtos, né? As pontas do cabelo perdem até três vezes mais proteína que a raiz. A fórmula Pantene ProVe, com ProVetaminas, ajuda a reduzir a perda de proteínas e a reparar as cutículas, prevenir as pontas duplas, dando ao brilho e suavidade usando o sistema Pantene, sem adição de sal, tá? Então, é isso, gente. Esse foi alguns detalhes desse produto aqui que é... Repara o dano extremo do verão, né? O verão já tá chegando, né? E é sempre bom a gente dar uma dose. Então, o que que acontece? Eu tô incluindo também... Eu incluo também produtos de restauração. Porque, assim... Às vezes pode acontecer de eu estar seguindo o cronograma capilar, mas... Às vezes eu quero um cuidado extra, né? Principalmente durante essa época, né? Do verão. Então, eu costumo comprar... Que já faz tempo que eu já tenho essa linha, certo? Já faz um bom tempo mesmo que eu comprei. E eu tô começando a voltar novamente porque é nessa época que o nosso cabelo, né? Fica um pouco mais vulnerável, né? Então, eu costumo fazer o quê? Eu uso tudo junto. Eu misturo as máscaras, tá? Eu misturo. No potinho mesmo, eu costumo misturar os dois, sabe? Seja pra alguma situação que eu veja assim... Ah, meu cabelo tá se embaraçando muito, né? Então, eu faço isso. Durante essa época de verão, né? É muito comum meu cabelo ficar um pouco mais ressecado. Então, eu faço dessa maneira, tá? Além de incluir outras coisas. Então, é isso, gente. Eu resolvi mostrar pra vocês aqui como ficou o resultado, né? É claro que tá... Não tá lá essas coisas, mas... Realmente, eu tava precisando mesmo meu cabelo, né? E, além disso, gente, eu faço uso de óleo. Óleo de cozinha mesmo, né? Pra desembaraçar antes de lavar o cabelo. Eu costumo usar óleo de cozinha. O que é muito bom. Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchauzinho. Tchauzinho.